O Lucas estava animado para voltar às aulas. Estou achando bom porque nas aulas sem ser presencial é mais difícil aprender. A Ana Júlia, aluna do oitavo ano do ensino fundamental, também estava feliz pelo retorno. Só no online é muito chato. Você não tem o ensinamento igual você tem na escola e é melhor vir para a escola. A mãe veio junto trazer a filha no primeiro dia de aula. Eu acho importante porque as crianças já tem dois anos que estão prejudicadas nessa área da educação. Fico um pouco preocupada por causa da doença, mas eu acredito que vai dar tudo certo porque as crianças estão todas praticamente já sendo vacinadas e eu acho que é importante sim. As atividades nas escolas estaduais para os alunos retornaram de forma presencial obrigatória em novembro do ano passado. Em 2022, o ano letivo teve início nesta segunda-feira com 100% dos alunos nas escolas. Na área de abrangência da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, são 91 escolas que retomam as atividades presenciais nesta segunda-feira. Segundo a Superintendência, ao todo são aproximadamente 45 mil alunos que retornam às salas de aula. O protocolo de contingenciamento, nós temos a sétima versão publicada pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e todas as escolas estão observando esses protocolos à risca. É um ambiente controlado, nós temos o uso de máscara constante, o uso do álcool gel, o distanciamento entre os alunos que já é da nossa legislação, um metro por aluno em sala de aula e estamos também organizando o fluxo. Não que haja uma restrição agora para a entrada e saída, mas o fluxo dentro das salas das escolas, a gente está evitando a aglomeração. Então, uma organização desse fluxo. A Secretaria Estadual de Educação também conta com o apoio de psicólogos e assistentes sociais para alunos e professores no retorno presencial. O psicólogo e o assistente social vão fazer um papel de sustentação e ajuda para as equipes das escolas. Não são atendimentos clínicos, mas olhar para a instituição, atendimento institucional para dirimir as dificuldades e mitigar todos os problemas que forem sendo detectados dentro das escolas. Em Juiz de Fora, nós temos 10 profissionais na cidade, são 5 polos de atendimento e já estaremos implementando agora nesse início. Para o diretor da Escola Estadual Fernando Lobo, em Juiz de Fora, 2021 foi um ano que permitiu o preparo dos profissionais para que o retorno neste ano acontecesse com segurança. Então, a escola está preparada, os alunos também têm consciência disso, que a gente ainda está vivendo a pandemia e que a pandemia não acabou, então é necessário, todos os cuidados necessários. A escola vai desenvolver projetos interdisciplinares, projetos de conscientização e, ao mesmo tempo, foco na aprendizagem, para que seja uma escola de uma educação inclusiva, uma educação equânime e democrática. E quando o assunto é protocolo sanitário, a Yasmin já tirou nota 10. O uso da máscara é o mais importante, trouxe duas máscaras para poder fazer a troca e o uso do álcool em gel, dois vidros de álcool em gel, porque eu não sei se na escola vai estar disponível, que provavelmente vai, mas eu trouxe.